Compartilhar ações de divulgação científica realizadas na Unicamp e discutir como é possível melhorar a comunicação entre pesquisadores e sociedade. Este é um dos objetivos do Simpósio de Divulgação Científica da Unicamp, que acontece nos dias 8 e 9 de março em formato remoto e com inscrições gratuitas pela plataforma Simplan. E para a gente saber mais sobre esse evento, eu converso com os professores Munir Skaff, pró-reitor de pesquisa da Unicamp, e Gil do Giroto, do Instituto de Química, que integram a comissão organizadora do Simpósio. Professores, inicialmente, muito obrigada pela entrevista. Queria que vocês começassem contando um pouco mais sobre os objetivos desse evento, né? A gente sabe que a pandemia, como nunca colocou a ciência aí no centro das atenções da sociedade, então qual a importância de fazer essa discussão que o Simpósio propõe, valorizando principalmente o que a Unicamp tem feito nessa área? A pandemia está encarou uma necessidade da gente compartilhar mais sobre ciência, compartilhar mais sobre aspectos relacionados àquilo que nós produzimos dentro dos centros de produção do conhecimento, dentro das universidades, e acompanhado, obviamente, de uma forte onda de negacionismo, né? Acho que ela reforçou, a pandemia reforçou essa característica, mas a divulgação científica já vem sendo desenvolvida há algum tempo dentro das universidades, dentro de diferentes instituições. E eu acho que o Simpósio, nesse sentido, ele tem o objetivo de compartilhar um pouquinho do que tem sido feito de divulgação científica, né? Dentro do contexto da pandemia e para além do contexto da pandemia, né? Ou seja, pensar em ações futuras, a pandemia, de como a gente pode incorporar mais a divulgação científica, pode trabalhar mais temas científicos nos diferentes setores da sociedade, acho que isso é muito importante. E um dos aspectos importantes é que o Simpósio também mostra o quanto a universidade tem se preocupado cada vez mais com a divulgação científica, né? É um investimento de pessoal, investimento de tempo dos pesquisadores, dos produtores de conhecimento, e também é um investimento financeiro que cada vez está sendo mais necessário. Só para você ter ideia, dentro da Unicamp a gente tem algumas iniciativas muito importantes para a divulgação científica, né? Nós temos o Laboratório de Jornalismo Científico, nós temos o Blogs de Divulgação Científica da Unicamp, né? Que teve um especial COVID que alcançou números muito grandes dentro da rede, dentro das redes sociais e diferentes outras ações, né? Eu cito aqui alguns exemplos, né? Temos a ação Anima Física, Mandacaru, eu mesmo coordeno um projeto chamado Sala 5, que é divulgação científica para estudantes do ensino médio, e o simpósio vai ter um espaço para a gente compartilhar essas ações, essas ações que muitas vezes elas são pontuais, às vezes não são tão institucionalizadas, e a gente vai ter esse espaço para as ações. Eu já deixo o convite aqui para dentro da Unicamp, quem estiver fazendo parte de um projeto de divulgação científica, de uma ação de divulgação científica, o simpósio tem um espaço para o compartilhamento dessas ações. Professor Munir, divulgação científica na pandemia e desinformação e ética na divulgação da ciência são dois temas centrais na programação do simpósio. Por que vocês resolveram discutir esses assuntos e como eles estão, de alguma maneira, aí relacionados? Olha, eu acho que nunca ficou tão evidente quanto aí nos últimos, talvez, três, quatro anos, e, particularmente nesse último ano, nunca ficou tão evidente a necessidade, digamos, de uma contra-ação por parte da academia, por parte dos cientistas, por parte da universidade, contra a disseminação de notícias falsas, de inverdades, tanto no campo da política, mas principalmente nesse último ano, a gente viu o desastre que tem sido a pandemia no nosso país. É chegado o momento, talvez, chegou o momento que a universidade se deparou com, digamos, com um gigante ou monstro que está aí e que é muito nocivo. Então, é muito importante essa ação da universidade. Professor Gildo, o simpósio também tem na programação aí vários minicursos, são quatro opções e cada participante inscrito no evento vai poder escolher uma delas, é isso? Porque esses minicursos, eles são minicursos que visam aumentar a nossa rede de divulgadores de ciência, digamos, oferecer iniciativas que permitam que as pessoas aprendam um pouco mais sobre o que é e como fazer a divulgação científica. Então, por exemplo, nós temos um minicurso a respeito de podcasts, né? Ah, como é que é fazer um podcast, né? É só eu chegar lá e gravar? O que eu preciso pensar para elaborar um podcast? Quais são as ferramentas que eu tenho? Que público eu quero atingir? Então, são coisas que você precisa pensar antes para desenvolver a ação. Também temos um curso sobre blogs, né? Então, blogs pode parecer... Ah, será que blogs ainda é necessário? Super necessário. A gente tem a prova aí do Blogs da Unicamp que tem um mega no acesso. e cursos sobre o papel do jornalismo na mídia, né? Do jornalista na mídia, o que o jornalismo científico está buscando. Então, esses cursos, eles são iniciativas que buscam aumentar a nossa rede de divulgadores científicos. Tem um outro curso também que é muito interessante para a nossa comunidade em particular, que é o curso que está sendo oferecido pelo Museu Exploratório de Ciências, né? Então, esse é um curso também muito interessante que nós, dos laboratórios, os cientistas de maneira geral, que gostamos e pretendemos atuar fazendo ações educativas, um espaço, assim, espetacular, genial para a gente fazer esse tipo de atividade é através do Museu Exploratório de Ciências. Então, tem vários centros temáticos, centros CEPID, centros grandes que trabalham com esse tipo de... que tem um pouco de... gostariam de fazer um pouco dessa ação. Um dos lugares que é excelente para se fazer isso é através do museu, porque lá eles são, digamos, profissionais do assunto, então eles sabem fazer. Bom, para a gente finalizar, o que mais vocês destacam aí da programação? A gente vai ter entre os convidados aí das mesas, conferências de abertura e tudo mais, importantes nomes da divulgação científica, especialistas que atuam bastante nessa área, é isso? Então, é assim, Juliana, a gente tem alguns nomes importantes, né? A abertura do evento vai ser com o professor Nobel e com o professor Atila e Amarino, que é um dos principais nomes da divulgação científica hoje aqui no Brasil, né? Trabalhando muito nessa pandemia, intensamente, então acho que é um nome importante. Teremos também a Nina Daora, que é uma das mulheres espetaculares aqui que a gente tem no Brasil, que trabalha com tecnologia e acessibilidade, como levar essa tecnologia ou como levar a programação a comunidades. E temos também o Iberê, para fechar a nossa mesa, para fechar o nosso evento, que é um rapaz de divulgação científica espetacular, né? Trabalha ali no Manual do Mundo e tem milhões de acessos, né? E, com certeza, influenciou o público mais jovem a gostar um pouco mais, principalmente de química, mas de ciências, de modo geral. Eu só queria fazer um outro comentário que é interessante, que é a sessão de livros. Vai ter uma sessão em particular, que é a sessão de ciência em livros, né? Então, nós vamos... Ali vai ser coordenada... Essa sessão vai ser coordenada pela professora Márcia Abreu, que ela é a coordenadora também da editora da Unicamp, né? Então, ali nós teremos a apresentação com os autores ou com os editores de vários livros de interesse, né? Então, fica aí o convite. Além dos minicursos, das mesas redondas que vão estar, assim, maravilhosas, tem muita gente muito dinâmica e muita gente que sabe do assunto, né? E também palestrantes com bastante desenvoltura, os minicursos que a gente falou e essa sessão de livros também que promete. Muito bom! Muito obrigada pelas informações, professores, e desejo a vocês um ótimo evento! Obrigado a você, Juliana! Nós que agradecemos, Juliana! Obrigado! Lembrando, então, que o Simpósio de Divulgação Científica da Unicamp acontece nos dias 8 e 9 de março, em formato remoto e com inscrições gratuitas, através da plataforma Simpla. O link você encontra na descrição desse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever nos canais da Rádio TV Unicamp para acompanhar a nossa programação. Um abraço e até a próxima!